Rapaz, eu não sei onde é que é essa criação de porco caipira não, eu sei que tem criação maior do que essa aí, mas essa me impressionou pela beleza, pela paisagem, olha o tanto, aí eu fico me perguntando, eu já mexi muito com porco, tem um negócio que eu tenho experiência, é porco caipira, meu amigo, o porco caipira, para ele dar lucro, meu amigo, você tem que trabalhar com ele de uma maneira, olha, pega a lavagem de vizinho, pega isso e pega aquilo, se você comprar o mi certinho para ele, ver mi fugar, não dá dinheiro, fora que não tem um mercado tão aquecido do porco caipira, o povo prefere muito mais o porco de granja, quem prefere o porco caipira é nós caipira, então assim, não tem tanto mercado, como que esse povo dá conta, eu fico olhando, apesar que é porco meio que solto, então com certeza fica bem mais barato, mas é impressionante de ver, só o tanto, esse manancialzinho d'água aí deve estar só a carniça também, só a carniça, verme, porque para vermi fugar esse bicho tudo aí não é fácil não, tá, que o povo joga aquele pauzinho, aquelas coisas todas, mas a maioria nem como,